Se Davi tivesse que fazer com a Isabelle ontem no Sincerão que fez com a Bia, ele teria feito. Sabe por quê? Eu vou defender o Davi, tá? Só pra você não me xingar antes do tempo. O que que acontece? O Davi, ele já mostrou que ele não foi para brincar, fazer amizades, fazer publi. Ele foi pra ganhar 3 milhões. Então, se ele tiver que falar, ele vai falar, sabe-se lá de quem for, tá? O que que o Davi fez? O Davi quer ver uma coisa? Por isso que eu sempre falei com vocês, não é coitadinho, é jogador. Tem muita diferença, tá bom? Quando ele colocou a Fernanda, eu não sei se vocês perceberam que do nada ele fez assim, ó. Ele falou, Fernanda, por quê? A Fernanda movimentou diferente e aí ele falou, opa, pode ser que dê tudo errado. Pode ser que ela vire uma pedra no meu sapato. Fernanda já voltou de paredão. Ninguém acreditava que Fernanda ia tirar a Anne. Ela tirou, ele acordou e falou, bora tirar a Fernanda. Aí, o que que ele fez? Ele já sentou perto do grupo, ele tem um poder de persuasão muito grande ali dentro do grupo. Colocou, ponderou, todo mundo falou amém e tirou a Fernanda. Tá errado? Tá certo, são 3 milhões? Eu não sei se vocês sabem, mas reality fora do Brasil, você sabe quem vem? Se é aquele que trapaceia mais, é sempre assim, o coitadinho. Não é novela, sabe como? E eu não gosto de ver reality como novela também não. Porque vale muito dinheiro. O Davi, ele se mostrou ser jogador. O que ele falou com a Bia ontem, ele ia falar com qualquer um. Porque a Isabela tinha acabado de levar um esculacho do Tadeu. Se a Dinâmica pediu pra você falar, ele vai falar. Ele precisava ter falado aquilo do Buda aquele dia? Claro que não. Nem ele mais quer mais nada disso não, gente. Por que que ele falou daquele jeito do Buda? Pontuou e colocou porque ele foi isso, não sei o que. Porque é um jogo, igual ele fala, é um jogo de posicionamento. Poderia ter dado muito errado pra ele, tá? Poderia ter dado muito errado. Se no começo o público não tivesse comprado essa ideia, o Davi teria sido eliminado lá nos primeiros faredões. Mas o público comprou a ideia, gostou. E é sobre isso, reality é sobre isso. Não tem fórmula. O Davi em outro reality poderia ter se dado muito mal. O Davi é... Por isso que às vezes a pessoa sai de um... O Black saiu super bem, do BBB saiu bem. Foi pra Fazenda ou o que aconteceu? Aconteceu cada reality é um reality, cada história é uma história, cada enredo é um enredo. E o Davi nesse foi o dele. E ele não baixou a guarda. E ele falou. E se fosse nesse sincerão, tivesse sobrado a Isabelle, e se tivesse sobrado um adjetivo ali, um defeito, se o defeito fosse egoísta, só tivesse sobrado esse, egoísta e Isabelle, ele ia arrumar um jeito de pontuar, colocar, você é egoísta por isso, porque naquele dia eu falei que era pra votar assim, você não votou assim. Você acha que ele não ia falar? Ele ia falar, porque a Dinâmica pediu isso. Ontem, de madrugada aí. Ontem não, de madrugada. Ele falou com a Bia, que a Bia falou assim, ah, você é meu adversário. E foi minha filha, até a Isabelle é meu adversário. Eu tô aqui pra ganhar 3 milhões. Então foi o protagonista, sim. Tem quem goste, tem quem não goste, entendeu? A pessoa, o jogador, não teve um dia que a gente não falou do Davi, merece vencer o prêmio por ser protagonista. E é o que eu falei, esse posicionamento dele poderia ter dado muito errado em outro reality. Quem acompanha reality sabe disso. Mas aqui deu certo. Não teve um dia, se quer que nós não falamos desse menino? Agora, já que nós falamos em Bia, Jesus do céu, eu não aproximei não, isso aí eu peguei um print aí e coloquei. Que essas meninas tão pesando no VT, igual na maquiagem, né? Que que é isso, gente? Patati, patatá? Era o que? A hora da atividade hoje de manhã? Vocês me passaram um blush na cara vermelho? Parece que elas pegaram o batom vermelho e fizeram assim. Elas tão pesando a mão, né? E a Lani já falou com a Bia. Sou sua amiga até o fim. Mesmo se todo mundo tiver errado, eu tô com você. E Davi já falou também, né? Falou com a Isabelle. Agora somos dois contra três. Espera aí, eu tô falando que a Isabelle nesse momento não vai falar assim. Não, vou votar no Matheus, não vou votar na Bia. Porque ele vai querer votar na Bia. Bia, que não sei se vai ganhar ou não vai ganhar a prova. Não sei, tá, gente? A Bia é boa de prova. A atenção ela não tem nenhuma. Prova de atenção, memória, isso aí ela não tem. Resistência e até essa prova de hoje que tem que subir lá no alto e jogar no alvo. Isso aí não. Esse jeito da Bia é boa de adrenalina, entendeu? TDAH é muito bom de adrenalina. Pode ser que a Bia vence essa prova hoje.